Na semana passada, a equipe de jornalismo da Docton TV produziu uma matéria para entender o porquê diversos lotes da cidade de Caratinga são alvos frequentes de queimadas. Nós visitamos os bairros Esplanada, Floresta, Luteamento, Moacir Maria, entre outros, e constatamos que diversos terrenos, muitos deles com placas de vende-se, possuíam cores escurecidas ou acinzentadas provocadas pelo fogo. Muitos deles ainda estavam com indícios de queimadas por conta de uma manta fina de fuligem. O fato de colocar fogo em áreas urbanas e também nas rurais são ações que geram vários transtornos para a sociedade. O fogo espanta os animais peçonhentos matagal, fazendo com que eles possam aparecer dentro das casas, colocando em risco a vida dos moradores. A fumaça pode intoxicar crianças, jovens, adultos e idosos. Os veículos estacionados próximos ao foco do fogo também podem ser danificados. Diante de todas essas situações, a gente procurou a Prefeitura de Caratinga para saber quais eram as atividades exercidas pelo Executivo para, de alguma forma, fiscalizar essas atitudes que trazem dezenas de consequências desagradáveis e desastrosas para a sociedade. Após algumas semanas, a Prefeitura se posicionou informando que possui frentes distintas que tratam as queimadas. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos atua fiscalizando esses lotes ou terrenos baldios, conforme previsto no Código de Posturas de Obras e Legislação Ambiental. Após denúncia ou constatação de acúmulo de lixo ou mato, a ordem das ações são notificação, multa, multa em dobro, inscrição em dívida ativa e acionamento da Polícia Militar ou Ministério Público em casos extremos. A Prefeitura disse ainda que nos casos onde seja avaliado a necessidade de realizar a limpeza do terreno, o ônus fica por conta do proprietário. Nas situações onde todas as medidas acima são tomadas, e ainda assim o proprietário não realiza a limpeza do terreno. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos atua no sentido de reduzir a ocorrência desses eventos, visando reduzir as consequências dessa situação que são agravadas pelo período chuvoso. Mas cá para nós, por mais que a Prefeitura se posicione afirmando que as fiscalizações estão sendo promovidas pelo Departamento do Meio Ambiente, fica difícil saber qual foi o último trabalho realizado pelo órgão para intervir nas queimadas nos lotes. As imagens não mentem, então cabe mais um alerta a pedido de conscientização à população de Caratinga. É importante que nós mantenhamos esses espaços limpos para que as denúncias não aconteçam. Mas caso seja necessário tomar essa decisão, basta ligar para a Secretaria e denunciar através do telefone 3329-8051, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma